Pocando pelo mundo, capixaba sem fronteiras que fazem a diferença. Estou recebendo aqui o Rodrigo Aragão, que é um dos mais importantes reconhecidos nomes do cinema de terror no Brasil. Bem-vindo, Rodrigo, direto de Guaraparia, capital do Verão Capixaba. Tudo bom? Obrigado, Vitor. Obrigado. Prazer estar aqui com esse programa, com esse nome tão legal, né, cara? É isso. A gente geralmente traz muitas pessoas do Espírito Santo que estão fora, fazendo o seu trabalho, mas também pessoas que estão aqui e seu trabalho repercute pra fora, né? Então, é o seu caso. Então, é muito legal também pensar as pessoas que hoje, né, tecnologias... Situações que antes eram quase impossíveis, né, que hoje vão se realizando, né? Que a sua produção é praticamente toda realizada, né? A partir de Guarapari pro mundo, vamos dizer assim, né? Mas eu queria começar que você comentasse um pouco por que que você seguiu por essa trilha do gênero de terror ou horror ou o cinema fantástico, né? Que talvez seja um pouco mais amplo. Como é que começou, assim, o seu interesse? Por que que você acabou entrando nesse gênero, nesse segmento do cinema? Bem, eu sou aqui de Guarapari, sou de uma aldeia de pescadores chamada Perocão. Meu pai era dono de cinema. Quando eu nasci, o cinema já tinha fechado, mas ele ainda passava filmes na rua, de uma maneira meio itinerante, assim, e meu pai também era mágico. Então, eu sempre tinha... fazia uns truques. Lá em casa a gente fazia chiclete com pimenta, tinha livrinho que explodia, cigarro que explodia, cocô falso, sempre tinha esse tipo de... bobagem, assim, mas... Mas eram coisas artesanais, né? Havia um trabalho artesanal. Eu acho que a junção dessas coisas do cinema com essa parte da mágica e tal me despertou. E os anos 80, aqueles filmes maravilhosos, o terror dos anos 80, isso me despertou uma paixão muito grande pelo cinema fantástico. Fazer cinema nos anos 80, 90, era uma coisa muito, muito difícil. A gente não conseguia câmera. Câmera era uma coisa que ninguém tinha por câmera. E aí, uma das coisas que eu tinha desde a minha infância era tinta, massa de trigo, cola branca com guardanapo. Eu comecei a fazer maquiagem. Maquiagem, efeitos especiais de maquiagem, truques. E isso foi a minha porta de entrada para o cinema. E isso foi uma coisa que, nos anos 90, eu trabalhei muito com os grupos de teatro. Cheguei a trabalhar com uns curtas-metragens aqui no Espírito Santo. Mas ainda era muito pouco e vinha o sonho de eu poder produzir filmes onde eu pudesse usar esses truques e fazer o máximo de coisas estranhas e monstros e todas as coisas que eu acho divertidas. E eu entendi que a única maneira de eu colocar isso tudo para fora seria fazer meus próprios filmes. Então, foi um longo sonho até 2008, quando eu consegui lançar meu primeiro longa, que foi O Mangue Negro. E aí, você já fazia trabalho para fora do Espírito Santo antes de filmar? Porque o seu trabalho já estava como maquiador e efeitos especiais já estava repercutindo. Sim, a minha primeira vez que eu entrei no SET foi em 94. Eu trabalho aqui. Imagina, década de 90, no Espírito Santo, não era muito comum, era pouquíssima gente produzindo. Foi um filme da Luísa Lubiana, em película, chamada Lander Preutner. De 99 a 2003, eu construí um espetáculo de terror itinerante. Então, a gente inaugurou aqui em Guarapari. De Guarapari, a gente foi para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, a gente foi para Salvador. E eu passei alguns anos em Salvador. Isso foi a minha grande escola de susto. Você imagina que esse espetáculo era de sete em sete pessoas. O público era um grupo de sete. Nós apresentamos para mais de 30 mil pessoas. Então, eu já vi pessoas com medo, tendo todos os tipos de reação que você imaginar. Isso foi a minha aula de como, minha universidade, como assustar as pessoas, foi esse espetáculo. E esse grupo era um grupo de amigos. Ele se desfez em 2004. Foi quando eu voltei para o Espírito Santo. E resolvi seguir meu grande sonho, que era fazer um filme. Eu passei três anos. Eu fiquei de 2005 a 2008 fazendo um longa-metragem com pouquíssimo dinheiro no quintal da minha casa. um filme muito precário, mas feito com muito amor. Teve muito sucesso. Teve muita repercussão, o Mangue Negro. É, o Mangue Negro teve uma repercussão muito boa. Ele é considerado um divisor de águas, porque esse ano foi um ano especial, 2008. Foi o ano do último grande filme do José Mogi Camarins. Era uma época em que se produzia muito pouco cinema de terror assim. E esse ano a gente teve três longas. Na época foi um marco. Três longas. E a partir dele eu pude, em 2011, lançar A Noite Chupa Cabras. Em 2013, Mar Negro. Em 2015, As Fábulas Negras, que é uma antologia. Foi a última vez que o Mogi recertou na cadeira de diretores. Eu convidei outros diretores. Trouxe o Mojica para Guarapari. A última vez que ele sentou na cadeira de diretor foi aqui em Guarapari. Olha aí. Mojica, para quem não sabe, é o famoso Zé do Caixão. É o maior ícone do nosso cinema de terror no Brasil, sem dúvida. Eu diria até que é um dos ícones do terror mundial. Uma figura admirada em mundo afora. E depois fizemos Mata Negra, O Cemitério das Almas Perdidas, antes da pandemia. E agora estou encerrando as filmagens do meu sétimo longa-metragem, que é o meu primeiro filme urbano. Eu sempre trabalhei com fábulas em cenários naturais. E o meu primeiro filme urbano se chama O Prédio Vazio, que é uma história de terror sobre esses estranhos prédios da Praia do Morro, aqui de Guarapari, que muitos deles ficam vazios durante todo o ano. E na temporada fica cheio de gente, mas no final do ano às vezes tem uma, duas pessoas morando no prédio muito grande, sem ninguém dentro. Então é um filme de terror sobre isso. É legal. Queria que você comentasse um pouco disso também. Como é que o ser capixaba, o ser de Guarapari, influencia na sua obra? Que outros elementos que você considera que aparecem assim? Uma das coisas que eu tive consciência desde muito novo é, para você ser original, uma das grandes maneiras mais importantes de você ter um trabalho único é você ser regional. Então aquela máxima, cante sua aldeia e cantará o mundo. Então o fato de eu ser capixaba, o fato de eu tentar colocar o máximo de elementos regionais, isso faz o filme ser universal, e isso faz o filme despertar um grande interesse, principalmente no mercado internacional. Muitas vezes a gente, como capixaba, você está a ver, a gente tem um... Eu acho que o capixaba tem muita coisa terrível, eu vou falar isso, mas existe um certo complexo da gente ser o estado menos conhecido aqui da região sudeste, da gente ter uma grande influência das culturas dos estados vizinhos, do Rio de Janeiro, da Bahia, musicalmente e tal, tem essa coisa muito forte. Mas eu digo que a cultura capixaba é muito peculiar, ela é muito original e é muito bonita. Então, quanto mais a gente colocar de nossa cultura nos nossos produtos, nos nossos filmes, com certeza ele tem uma aceitação muito melhor fora do Brasil, que é de onde vem o grande público dos meus filmes, realmente é fora do Brasil. Eu sempre faço uma parábola, que as pessoas falam muito sobre filmar em São Paulo, em grandes centros, ou no Rio de Janeiro. Se você for ver um filme da Indonésia, o que é mais interessante, um filme de terror da Indonésia? Ele é um filme num centro urbano da Indonésia, ou é um filme no interior da Indonésia, com a cultura, com uma coisa dali. Isso desperta um interesse muito maior. Então, acho que esse é o trunfo que tenho nos meus filmes. E tem uma grande pesquisa também, imagino, e vejo elementos de brasilidade também. Porque quando você fala, traz elementos e personagens que têm muita relação com a cultura popular. como é que é assim? Como é que você busca essas questões? A gente tem muitas e muitas, desde criança, lendas urbanas, personagens que a gente ouve falar, que nos aterrorizam quando crianças, e continuam. Uma das coisas incríveis de nascer de uma aldeia de pescadores é que pescador, por algum motivo, tem essa fama de contar causos. Então, eu cresci ouvindo muitos causos. E eu sempre fui fascinado e sempre me perguntei por que os filmes que eu amo não têm esse tipo de história. E uma coisa que o cinema me trouxe, principalmente a parte de efeitos especiais, o meu trabalho, fora o meu trabalho autoral de cinema, agora o meu trabalho dentro da área de efeitos especiais, que é a minha maior fonte de renda, com certeza, de oficinas, de prestação de serviço, sempre é para fora do Espírito Santo. Então, eu já pude viajar em grande parte do país. E sempre, pelo meu trabalho, sempre as pessoas gostam muito de me contar as lendas do local. Então, todo lugar que eu vou, qualquer cidade que você vai, por menor ou maior que seja, ela tem uma história bacana. Ou tem uma cobra gigante que mora num buraco embaixo da igreja, ou tem um minhocão no Dital Rio, tem um monstro em tal lugar, tem um fantasma de uma noiva, em algum lugar. Sempre tem um caos interessante, um personagem interessante. Então, o Brasil é muito rico, cara, em histórias. A gente tem histórias para fazer filme durante um século, sabe? E tudo vira inspiração também, né? Você vai captando isso e pode aparecer coisas de outros lugares. Claro, sempre, sempre. É interessante que as histórias se misturam de região. Às vezes, é uma história que derivou e tal. O Brasil tem isso também, né? Às vezes, uma história que é de um jeito em outro estado tem uma muito parecida. Você vê que tem alguma fonte ali em comum, mas que muda. Então, essa misturada toda é muito boa. E, assim, tem outra coisa que eu acho interessante, é que, assim, quando se fala no gênero terror, horror, fantástico, as pessoas pensam muito no medo, no susto, mas a sua obra também vai abordar... Quer dizer, o terror é um gênero que aborda várias questões, políticas, sociais, ambientais. Como é que você vê? Você vê que é um canal de que você pode expressar isso? Como você procura expressar? Para além do susto, o que é discutido nos seus filmes? Eu acho interessante que o terror, muitas pessoas acham que é um gênero menor, mas eu defendo que o terror é o tipo de história mais antiga que existe. Eu acho que quando começou a se contar histórias nas cavernas, em volta de uma fogueira, com certeza, era uma história de terror. Não tenho dúvidas. E eu acho que o terror no cinema, ou seja, nas histórias contadas, nas escritas ou no cinema, elas sempre retratam o medo da sua época, o medo daquela geração, o medo daquele momento, o medo social daquele momento. E eu acho que o momento que o Brasil viveu nos últimos anos que a gente vive, cara, eu acho que a grande dificuldade é você conseguir bolar uma coisa que seja mais assustadora que a realidade. Subiu o sarrafo, né? É muito comum eu escrever o roteiro e falar nossa, agora eu chutei o balde, agora isso aqui está absurdo. Olha aí. E aí passam alguns meses, você vê uma notícia no jornal e fala, cara, é muito pior do que eu imaginava. Então, acho que a grande coisa é essa. E o seu último filme repercute isso, dos medos contemporâneos? Ah, claro. De que maneira? Valeu, essa questão da moradia, a questão dessa especulação imobiliária que passa por cima das pessoas que de repente destroem a própria natureza, destrói a praia, tiram o sol da praia. Ou seja, olha que coisa interessante, você quer ir para um lugar porque tem uma praia maravilhosa, mas aí você constrói em um lugar que tira o sol da praia e você faz aquela construção que tira o sol da praia durante todo o ano e você vai passar 15 dias lá, às vezes no ano. Então, assim como eu, por exemplo, que cresci em uma aldeia de pescadores, à beira do mar, quantas famílias que estavam ali há séculos, literalmente séculos ali, acabam tendo que ir para a periferia e se afastar cada vez mais do litoral para dar lugar a pessoas que vêm de fora também, uma especulação, aquilo vira prédios, né? É, pessoas que vêm de fora não para morar, né? Não para morar, exatamente. Não para morar, né? Então, assim, é claro, isto não é um problema de Guarapari apenas, não é um problema só do Brasil. Isso acontece em várias partes do mundo, isso é uma questão humana. É o dinheiro que movimenta o mundo e às vezes dessa forma predatória, né? Então, por que que o filme pode fazer sucesso fora do Brasil? Porque existe uma identificação também. Então, você está contando um pedaço da sua região aqui, mas que acontece em vários lugares, né? Então, assim, o Sérgio Leone, meu pai é um grande fã de Western e tal, e eu sou um grande admirador do Sérgio Leone, o Leone falava muito isso sobre o Bang Bang, como a gente fala aqui no Brasil, que o Bang Bang, ele é um envelope. E esse envelope que leva a mensagem, dentro dele dá a mensagem que você quer, mas o envelope é muito importante, você não deve, e eu não gosto, realmente, de fazer um filme que seja pancletário, é um filme que seja totalmente sobre um tema, que seja um tema importante, mas caramba, velho, a gente leva tanta cacetada, o jornal é uma coisa tão terrível, a nossa realidade é tão terrível, quando você vai assistir um filme, também ele é sobre as nossas desgraças, é sobre... Então, assim, você vai acabar falando só para uma bolha, e eu defendo muito isso. Se eu faço um filme, por exemplo, sei lá, sobre as tragédias ambientais das mineradoras e que o mote principal seja esse, porra, você vai querer ver isso, então você não vai atingir o público. Então, o filme tem que, acima de tudo, divertir a pessoa. A pessoa merece esse entretenimento, ela merece que passe o filme depois de um dia cansativo de trabalho, sentar e se divertir ali, e ali dentro do filme tem uma mensagenzinha que a pessoa pode pensar depois, é uma semente que você coloca. Então, esse é o tipo de cinema que eu tento fazer. Acima de tudo, à frente, está o entretenimento, mas dentro desse entretenimento tem que ter conteúdo social, com certeza. E quando é que seus filmes começam a ter repercussão internacional? É desde o começo? É mais para frente? É, normalmente, claro que a grande dificuldade de um filme não é nem fazer, é comercializado. Então, normalmente, o circuito que a gente faz quando a gente termina um filme, a gente tem que fazer um circuito de festivais. e essa rota de festival já é internacional e a partir dessa rota que você consegue comercializar o filme. Então, assim, com certeza é mais fácil, apesar de a gente ter um grande problema que é a língua portuguesa, que atrapalha bastante nas vendas, mas é bem mais fácil vender para fora do que comercializar ele aqui dentro. Quando mais perto de casa, o mais difícil é vender o filme. O meu melhor cliente é o Japão. Porque eu faço um tipo de terror, o terror tem um leque muito grande, eu faço um tipo de terror que é um tipo de terror com um pouco de comédia, exagerado, ele tem essa pitada de humor, ele tem essa coisa exagerada, e esse é um tipo de filme que os japoneses gostam muito. Então, eu tenho uma entrada boa por lá, mas normalmente a comercialização, a coisa toda vem sempre de fora para dentro. A gente não começa daqui para fora. Infelizmente, gostaria que fosse o contrário, mas não é. No cinema aqui é uma batalha, conseguir colocar um filme no cinema. É quase que impossível. Porque existem tantas barreiras para você distribuir um filme e você entra em uma questão que legalmente você precisa de uma distribuidora. E o sistema de distribuição no Brasil é muito falho ainda. Existem bons projetos, mas ele é falho. Então, muitas vezes, você passa três, quatro anos trabalhando no filme e aí você vai ter que vender aquele filme para uma distribuidora comercializar e a distribuidora vai trabalhar há 20 dias no filme. Então, vai trabalhar um mês no filme. E você já esteve no Japão? Não, no Japão não. Eu não falo nem inglês, na verdade. O Japão é muito longe, né? Mas tem um país que eu gosto muito de ir, porque eu sou sempre muito bem recebido lá e que todos os meus filmes fazem muito sucesso lá, é o México. Tem uma coisa interessante, assim, que eu acho que é uma coisa que falta, que eu faça esse link com outros países e o Brasil, que às vezes é ter uma... Por exemplo, a minha produtora agora eu estou com um KINAI de distribuição também para poder comercializar meus filmes. Eu não tenho interesse em comercializar. Mas, por exemplo, O Morto Não Fala, do meu amigo Denson Ramalho, que é o maior lançamento que já se teve no Brasil para um filme de terror. Um ótimo filme, né? É com o Daniel Oliveira e tal. Excelente filme. E teve uma campanha muito grande aqui no Brasil. Ele foi comercializado no México. E toda campanha brasileira não vendeu a quantidade de bilheteria que vendeu no primeiro final de semana do México. Mas o que acontece? O mexicano gosta de filmes de terror e ele não é tão apenas acostumado com o filme de terror americano. Além de uma campanha um pouco diferente. Eles lá fizeram cenário de necrotério na frente do cinema. Então, você tem um carinho para levar ao público. É uma coisa mais mambeme um pouquinho, entendeu? Eu acho que aqui a gente teve o Cine Hollywood do Walter Gomes, que eu acho que ele fez um trabalho assim. Não é um filme de comédia, mas ele conseguiu fazer esse trabalho mais personalizado para levar as pessoas à sala de cinema. Porque não tem como a gente competir com um filme americano que custa 100 milhões de dólares que o cara investe em 10... Às vezes, o mesmo orçamento do filme em distribuição, em propaganda. E aí você vai fazer um filme, cara, que você simplesmente não tem nenhum centavo para distribuir. Não tem como você encaixar ali de igual para igual, competir de igual para igual. Então, essa cobrança é meio justa. Eu falo, meu sétimo longa-metragem se chama O Cemitério das Almas Perdidas. Foi um filme que eu levei 18 anos para conseguir fazê-lo. Ao que parece, é o filme mais caro já produzido no Espírito Santo. É um filme de 2 milhões e 100. Eu li um edital federal, foi a primeira vez que o Capixaba ganhou esse edital. Então, foi um filme que deu muito trabalho, para fazer, muito sonhado. Mas isso, cara, é 400 mil dólares. 400 mil dólares é o salário do assistente e da figurinista de um filme americano. Não é que é o salário de um filme de baixo orçamento. E você, assim, você usa todo o orçamento para o filme. É descomunal, né? É, vou pegar e depois vou separar isso aqui para comercializar e tal, senão não dá. É, e nesse sentido, quanto mais local, mais você economiza em tese também, né? Porque se você for buscar coisas fora, pode até ficar mais caro. Como é que está essa questão também? Eu queria saber da sua produção, assim, se você consegue o máximo aproveitar daqui, a formação dos profissionais, se você também é um formador de alguma maneira, né? Hum, não, com certeza. Na verdade, essa decisão na minha vida de ficar no Espírito Santo, de ficar na terra que eu nasci, ela tem um peso, um custo, né? Ela tem um ônus e um bônus. Primeiro, eu gosto do Espírito Santo, eu gosto da cidade que eu nasci, eu gosto da qualidade de vida daqui, eu gosto do ar, que ainda é puro, do armarinho, então eu decidi morar aqui. O mercado cinematográfico capixaba, ele está em desenvolvimento e tem crescido muito, né? Estou trabalhando há 29 anos aqui, eu sei o quanto ele tem crescido, mas ainda é precário. Então, a gente não consegue produzir, por exemplo, dois filmes ao mesmo tempo no Espírito Santo, eu acho que é muito difícil. E ainda existem lacunas de profissionais que você não consegue ainda capixabas. Então, a única maneira de eu conseguir produzir aqui é formar. Precisa de cursos profissionalizantes, mas eu estou montando minha produtora aqui no Estado, aqui em Guarapari, e uma das nossas prioridades vai ser a formação de oficinas práticas. porque eu preciso buscar esses jovens que têm interesse em cinema para poder formar uma equipe totalmente, 100% capixaba. Porque realmente é frustrante. Muitas vezes você busca determinado profissional ou você procura um ator com uma determinada característica e tal, e você não consegue no Espírito Santo. Então, essa parte é bem complicada. E o que você está... Você falou que você está terminando, está na pós-produção do prédio vazio. Você tem outros planos já engatilhados, outras coisas? E quando deve sair o filme? Qual é a previsão? O prédio vazio sai esse ano ainda, no segundo semestre, e eu estou na pré-produção já do meu oitavo longa, que vai ser um filme infantil. Vai ser uma nova experiência na minha vida, que é um filme de bonecos. É um filme totalmente onde não vai ter humanos. ele é um filme que eu estou muito apaixonado, se chama Folclórica. Se passa no universo de folclórica, da terra encatada de folclórica. E é a história de um sacizinho chamado Pequi, que ele nasce com o pé errado. Todo saci nasce com o pé direito, todo saci é esperto, todo saci é sortudo, todo saci é... E o Pequi é um saci que ele nasce com o pé esquerdo, então ele é mais desastrado, ele é azarado, ele é um pouco discriminado pelos outros e ele parte de uma jornada em busca de uma maneira de trocar o pé dele. De trocar o pé. E esse vai ser um filme interessante, é um filme escola, como o Prédio Vazio, não comentei isso, ele foi um filme escola nessa coisa de formar. 50% da equipe foi de alunos, nós oferecemos cursos gratuitos para 240 pessoas, dessas 240 pessoas, em torno de 25 a 30 pessoas participaram do filme, 50% da equipe técnica foi de alunos que foram formados, e o Folclórica vai ser um filme parecido, também vai ser um filme escola, e é um filme totalmente manufaturado, ou seja, tudo nele é fabricado, por exemplo, todos os bonecos, todos os cenários, todos os adereços, todos os objetos, então ele vai ser uma produção um pouco mais lenta, mas muito longa, que eu acho que vai ser bacana, vai dar trabalho para muita gente, e vamos dar experiências divertidas para muitas pessoas. Em que estágio que ele está? Ah, ele está na pré, mesmo. Já está captado o recurso? Está, está captado. Eu vi que você já postou até alguns no Instagram, em alguns... É, eu estou fazendo os bonecos, é interessante, porque eu trabalho em filmes de outras pessoas, às vezes são filmes grandes, e a gente tem que guardar segredo, nunca posso mostrar nada que eu estou produzindo, assim, não pode, isso aqui é proibido, isso é muito frustrante, eu falar, nos meus filmes eu mostro tudo, eu estou modelando, eu divulgo foto mesmo, acho que não tem, não tem problema não, mas eu já estou modelando os bonecos, já temos alguns bonecos prontos, haverá uma pesquisa, porque talvez este seja o primeiro filme nessa linha feito no Brasil, eu acho, de 100% de bonecos, se não for um dos poucos. Então, ele é uma pesquisa também, a gente vai ter alguns animatrônicos, vai ser muitas maquetes, muito... Tem muitas coisas que eu nunca fiz, que vai ser a primeira vez, então ele vai ser um um filme interessante e ele vai ter uma coisa que é muito boa, que ele não vai ser rodado no susto, ele não vai ser rodado no... Porque é uma das coisas mais difíceis em cinema, para mim, é o seguinte, são três semanas, são cinco semanas, são cinco semanas sem dormir, são cinco semanas trabalhando como um louco e muitas vezes você tem que fazer um cenário amanhã e hoje você está no set aqui até meia-noite e tem que virar a madrugada para terminar aquele cenário. E o Folclórico, não, o Folclórico vai ser um filme que a gente vai rodar em torno de uma, dois dias por semana, então ele vai ser um ritmo um pouco diferente, então ele tem carinho maior nessa questão de, essa semana vamos fazer tal cenário para a gente poder filmar aquilo, desmonta, ele é um filme todo de estúdio, também que é uma coisa que eu estou cada vez mais apaixonado nessa coisa falsa que é o estúdio. É uma coisa totalmente nova, um desafio muito louco, mas também não está tão distante, porque o Folclórico é uma coisa que permeia a sua obra, em vários sentidos. É, eu digo que eu sempre falei que o infantil era a minha segunda opção, eu acho que são narrativas diferentes, mas são produções muito parecidas, porque é isso, o que me encanta no terror, no estilo de terror que eu faço, porque o terror tem muitas vertentes, eu nunca me interessei no terror realista, no terror suspense psicológico, no terror, onde é que tudo é só um clima e as pessoas conversam, nunca me interessei nisso, porque eu acho chato de assistir e de fazer, sendo muito sincero, não tem problema com... Mas eu acho legal fazer boneco, fazer monstro, se possível explodir alguma coisa, e aí o infantil você tem isso, você não tem o sangue, a narrativa é um pouco diferente, mas os elementos de construção de boneco, com essa coisa divertida, vai ser muito bacana, eu estou muito animado. Beleza, bacana, sucesso, fica a dica aí para o pessoal, siga lá o Instagram, arroba rodrigoaragãofx, não é isso? Isso. Que aí vai pegando uns spoilerzinhos aí, já conhecendo um pouco da obra, e é isso, Rodrigo, brigadão pela conversa, por trazer essas novidades para a gente aí, a gente segue acompanhando aqui no século, foi uma conversa muito legal para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tudo que vem sendo feito. Muito obrigado por esse convite, obrigado pela conversa, e vamos embora, vamos pocar tudo. Vamos pocando, esse foi o pocando pelo mundo, produção e locução meu nome é Vitor Taveira, e hoje temos o apoio técnico aqui do Tony Braga no estúdio 42B, eu lembro vocês para seguir o Século Diário, o canal Século Diário, só procurar no YouTube nas plataformas de podcast, e também no Instagram, o Instagram é arroba tv século, e as notícias também sobre o Espírito Santo diariamente, com nossos repórteres no século diário.com.br. É isso, valeu, até mais. Valeu, obrigado. Focando pelo mundo, capixaba sem fronteiras que fazem a diferença.